Qual é o melhor alimento para diabetes? E qual é o pior? Qual o alimento que mais prejudica os diabéticos? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre diabetes. Quais são as medidas que são boas depois da alimentação para um diabético? O que pode ser considerado bom e o que pode ser considerado ruim? Vamos começar então com a lista dos 7 melhores alimentos. Eu vou te falar os melhores e depois os 6 que você vai evitar. São 6 tipos, na verdade, porque ficaria muito limitado o vídeo eu falar só de um alimento específico. Então eu vou falar aqui de classes, como por exemplo, o número 1 da lista dos melhores, que são os legumes. Os legumes são excelentes para quem tem diabetes. E eu vou colocar como exemplo aqui o brócolis. Por quê? O brócolis é fonte de vitaminas, minerais. O brócolis também tem cálcio, tem antioxidantes que te ajudam nesse processo de controle do diabetes. E muitas vezes até mesmo reversão do diabetes tipo 2. Se for o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, só tem um controle. Mas o diabetes tipo 2, muitas vezes é possível sim realizar a reversão através da modificação dos fatores que causam o diabetes. E a alimentação é um deles. Então melhorando a alimentação é um dos passos para você ter um controle e em alguns casos também conseguir até mesmo reverter o diabetes tipo 2. Depois eu vou te falar os critérios que são utilizados para considerar uma reversão do diabetes. Mas na lista dos melhores eu coloco aqui os legumes. Dá destaque para o brócolis, rabanete, pepino, couve-flor, folhas verdes escuras, são excelentes para quem tem diabetes, como rúcula, alface, também pode contribuir, porque são fontes de magnésio, de cobre, que podem melhorar esse processo. Então legumes entram no nosso item número 1. Tem algumas exceções que você vai ter um maior cuidado, que entram na lista também dos piores legumes, que tem uma quantidade maior de amido, como a batata, o milho, a ervilha. Esses três você tem que ter um cuidado especial, mas via de regra, legumes são excelentes e entram na lista dos melhores. E o número 2, e não poderia faltar na lista dos melhores, que são as frutas. E na lista aqui eu vou colocar um destaque especial para a maçã, porque a maçã é rica em fibras, também tem antioxidantes. Maçã com casca, tá bem? Se você não conseguir comprar maçã orgânica, você pode lavar a casca da maçã com uma bucha, você esfrega e você diminui muito a quantidade de agrotóxicos. Se você está preocupado com isso, essa é uma maneira bem simples e barata de você conseguir reduzir. Zerar não vai, é claro, porque tem os agrotóxicos de absorção sistêmica, mas é uma maneira de você diminuir muito isso. E se você comer a maçã com casca, além das fibras que te auxiliam nesse processo de saciedade, melhoram o trânsito intestinal, também diminui o índice glicêmico de outros alimentos, porque alimentos ricos em fibras ajudam na sua digestão. Também tem pectina, que é uma fibra solúvel que pode melhorar o seu colesterol. Nós sabemos que os diabéticos têm que ter cuidado com o colesterol por causa do risco cardiovascular, o risco de ter um infarto, o risco de ter um derrame, também conhecido como AVC. Então é muito importante o consumo de fibras e alimentos com baixo índice glicêmico e também uma baixa carga glicêmica, uma baixa quantidade de açúcares. E a maçã acaba preenchendo todos esses quesitos. Quais outras frutas que também entram nas melhores? Frutas vermelhas, por exemplo, morango, limão, abacate, também tem gorduras boas, que te ajudam nessa questão do colesterol e tem uma redução bem importante de açúcares, de carboidratos. Então o abacate é excelente. Goiaba, laranja com bagaço por causa das fibras, pêssego, nectarina. Essas frutas são excelentes para quem tem diabetes. E também maracujá. Eu estava aqui me esquecendo, são tantas frutas, mas eu não poderia deixar de fora o maracujá. Então frutas com baixo índice glicêmico, que é o índice glicêmico quando você come o alimento, quando aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. E essas frutas não irão fazer um pico de açúcar no sangue, um pico de glicemia. Logo, você não vai precisar fazer um pico de insulina. Tem uma questão aqui em relação ao pico de insulina. Se seria prejudicial ou não. Então, se você não tem diabetes, o seu corpo consegue controlar isso. Então você pode comer alguns alimentos que vão aumentar de maneira temporária o seu açúcar no sangue. E você vai fazer um pico de insulina e isso vai ser fisiológico. Vai ser normal. Você não vai ser uma pessoa doente por causa disso. Agora, se você já tem diabetes, esse pico de insulina, a insulina já não consegue agir. Ela não consegue fazer a sua função de pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dentro dos músculos. Então, é sim uma questão para o diabético prestar muita atenção. Tá bem? Então não é o pico de insulina. É o pico de insulina em diabéticos que pode gerar uma alteração nos níveis de açúcar no sangue. E o número 3, na lista dos melhores alimentos para diabéticos, eu vou colocar as fibras, as sementes. Vou destacar 4 aqui. Eu nunca falei, mas vocês perguntam muito sobre isso. É as sementes de abóbora e sementes de girassol. São boas, sim, para quem tem diabetes. Tem várias vitaminas, ajudam na questão das fibras diárias, no índice glicêmico dos alimentos, melhorando a absorção, retardando a absorção desses alimentos. Então diminui o pico de açúcar no sangue. Então essas fibras são excelentes. E duas que você já conhece, é a chia, sementes de chia e também linhaça. Linhaça, tem muita gente que pergunta se pode ser linhaça dourada. Pode ser, sim, não tem problema. E aí vai do seu gosto. Como você vai usar? Eu utilizo a chia dessas fibras. Qual você utiliza? Eu gosto de colocar a chia no iogurte e também junto com as frutas. Mas aí vai do seu gosto. Até te convido a deixar a sua receita aqui. Como que você utiliza? Se você usa essas fibras, escreve como aqui, que isso também serve de sugestão para outros diabéticos. E acaba também contribuindo aqui com a riqueza desse vídeo. Eu sei que vocês vão perguntar sobre a aveia. Será que a aveia é bom para quem tem diabetes? Ou a aveia é ruim? Sempre quando o assunto são essas fibras, chia, linhaça, sementes, vocês perguntam sobre a aveia. A aveia não é bom para quem tem diabetes. A aveia é saudável, sim. Se você não tiver nenhuma alteração nessa parte do metabolismo, do açúcar no sangue e da insulina. Por quê? Porque mais da metade da composição da aveia são açúcares. Mais de 65%. Alguns estudos colocam 60%. É muito variável. Mas todos concordam que a maior parte da composição são de açúcares. E se você for diabético, você tem que ter um cuidado especial com os açúcares. Não estou falando mal da aveia. Eu consumo aveia. A aveia tem propriedades que podem melhorar o seu colesterol. Mas especificamente para diabéticos, que é o tema desse vídeo, você deve ter um cuidado redobrado. E se possível, substituir a aveia por outras fibras. Essas que eu citei. Você vai estar fazendo um ótimo negócio. E o número 4. O quarto melhor alimento para quem tem diabetes são os ovos. Os ovos são fonte de proteínas, proteínas magras. E aqui eu estou falando ovos, a gema e também a clara. Tem muitos que indicam retirar a gema por causa da gordura. Só que não faz sentido. Porque a gema tem gorduras boas e tem vitaminas também. Que ajudam na sua cognição, na sua visão. Vitaminas do complexo B. Então não faz sentido você retirar a gema. E sim comer um ovo inteiro. Aqui eu estou falando de um até dois ovos por dia. Se você comer mais. Tem muitos atletas. Você já deve ter visto algum vídeo. Aquelas pessoas que fazem academia e depois comem vários ovos. Aí sim. Para essas pessoas, muitos terão que retirar a gema por causa da quantidade. Agora para você que come um, dois ovos por dia. Uma quantidade bem saudável. Aquela gordura não vai fazer mal. Pelo contrário. São gorduras boas com vitaminas e minerais. Que podem te ajudar na questão do seu metabolismo. Então, ovos. Eu também como ovos todos os dias. Eu acho um excelente alimento. E muito completo. Lembrando que se você for diabético, você precisa de uma quantidade mínima de proteínas. E os ovos te ajudam nessa questão. Número 5. Azeite de oliva. O azeite de oliva é um potente anti-inflamatório. Também tem gorduras boas. E qual é a dose do azeite de oliva para a proteção cardiovascular? 7 até 10 ml por dia. São uma quantidade segura de azeite de oliva que tem benefícios. E você não vai fazer um excesso de calorias. Qual que é o problema do azeite de oliva? Que é muito calórico. Tem gorduras boas. Podem ajudar o seu coração. Não vão aumentar o seu açúcar no sangue. Mas é muito calórico. Então, tem que ter cuidado. Tem que usar essa quantidade que eu mencionei aqui. Você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. E aí, muitas pessoas perguntam. Se eu colocar o azeite de oliva numa frigideira, por exemplo. Não vai acontecer uma transformação do azeite de oliva numa gordura boa para uma gordura ruim? Não. Isso não acontece. Isso só vai acontecer em altíssimas temperaturas. Só que você não consegue chegar nessa temperatura para transformar o azeite de oliva num alimento ruim no fogão da sua casa, por exemplo. Então, pode ficar tranquilo. Pode refogar os legumes, por exemplo, no azeite de oliva. Que isso não vai acontecer. Não precisa ter esse medo que muitos vídeos falam aqui na internet. Um ponto de fumaça do azeite de oliva. Você não consegue transformar num alimento ruim no fogão da sua casa. Não precisa ter esse medo. Então, pode usar, sim, o azeite de oliva para aquecer e também fazer alimentos como você preferir. Muito melhor usar azeite de oliva do que manteiga, do que margarina, do que outras gorduras animais, como banha de porco ou, então, gorduras vegetais. O próprio óleo de coco é rico em gorduras saturadas. A maior parte, na verdade, do óleo de coco são gorduras saturadas que podem aumentar o seu risco cardiovascular. Além de um excesso de calorias, você ainda tem um risco aumentado. Dietas ricas em gorduras saturadas aumentam o risco cardiovascular. E os diabéticos devem ter uma atenção redobrada aqui. Número 6, peixes e também frutos do mar, como camarão. Camarão é muito bom para quem tem diabetes. Lagosta, lagostinho. Eu sei que muitas pessoas vão falar que a lagosta é muito cara, só que nós temos que lembrar, são pessoas de todo mundo assistindo o canal. Em muitos países, a lagosta é um alimento barato. Assim como peixes, como atum, salmão, sardinha. Mas eu não vou limitar somente a esses peixes que são ricos em ômega 3. Eu vou colocar aqui os peixes em geral, porque são fontes de proteínas magras que podem te ajudar nesse processo. Qual é a questão aqui dos frutos do mar, como camarão, por exemplo, lagosta, até mesmo alguns peixes, como esses que eu citei. Se você tiver ácido úrico alto, chamada hiperuricemia, aí você vai ter que ter um cuidado especial, porque frutos do mar podem aumentar e muito o ácido úrico. Agora, se você não tiver, se você for diabético, e o ácido úrico estiver sob controle, aí sim, são excelentes e entram na lista dos melhores alimentos para diabéticos. E o número 7, eu vou citar aqui um que eu adoro, que eu tomo todo dia, que é o café. Você toma café? Café, em muitos países, é a bebida mais consumida. mas o café é rico em antioxidantes, tem tocoferol, que é a vitamina E. O café é um potente alimento que pode auxiliar na sua saúde. Inclusive, tem estudos com o café diminuindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 33%. Então, o café é um grande aliado. Veja bem, eu falei, o café pode diminuir o risco. Não falei que ele zera. Senão, era muito fácil. Só era tomar café e ninguém era diabético. Então, não entenda errado esse vídeo. Cuidado com as dicas aqui, que eu estou falando, é na redução do risco. Também, muito interessante, outro dado sobre o café. O café pode ajudar quem tem inflamação por gordura no fígado, chamada esteatoepatite. E nós sabemos que os diabéticos também têm uma chance maior de ter gordura no fígado por causa dos fatores de risco, como obesidade, por exemplo. Então, mais um ponto para você tomar café. Ah, mas qual a dose de café? Para eu ter os benefícios e não ter os riscos, assim como eu falei do azeite de oliva. Se for o café coado, 3 até 4 xícaras por dia. Em média, 600 ml. Se cada xícara tiver 200 ml, uma xícara média, então até 3 xícaras por dia. Por quê? A cada xícara, você vai ter, em média, 100 miligramas de cafeína e 300 miligramas de cafeína seria uma dose para você não ter aqueles riscos de arritmias, por exemplo, de não ter alterações que muitas pessoas relatam na pressão arterial ou também em desencadear uma crise de ansiedade. Seria uma dose que você conseguiria pegar esses benefícios sem ter o risco, esses que eu citei. Ah, mas algumas pessoas são mais sensíveis ao café e podem apresentar mesmo tomando baixas doses? Sim, isso também existe. Aí vai de cada caso, mas em geral, o café é um excelente alimento. Já que eu falei do risco de arritmias, desse efeito de aumentar as arritmias cardíacas, isso começa a acontecer a partir de 8 xícaras por dia, 8 doses de café. Se for café expresso, aí seriam de 3 até 4 doses de café expresso. A dose do café expresso, de 30 até 50 ml. Vai depender da máquina que você fizer essa dose do expresso. Até mesmo tem algumas formas manuais de você realizar o preparo do café expresso, mas estão 3 até 4 doses. E para esses efeitos ruins do café que eu falei, aí seriam de 8 para mais doses. Isso que os estudos viram. Lembrando que tem o fator individual também. Eu gosto muito de café. Tomo todos os dias. Eu gosto do café expresso. Aqui eu estou falando do café sem açúcar. Espero que você não coloque açúcar no café, porque se você colocar açúcar, faça uma retirada gradual. Em uma semana, você diminui pela metade, depois a metade da metade, e assim, em 3 até 4 semanas, você consegue tirar uns pouquinhos o café. E você vai ver, depois que você conseguir retirar o açúcar do café, você não vai conseguir tomar mais o café adoçado, porque o gosto é outro, é muito melhor. E os adoçantes? Vocês vão perguntar também, então eu já estou respondendo várias dúvidas aqui nesse vídeo. Os adoçantes são prejudiciais para quem tem diabetes? Não! Os adoçantes não prejudicam o diabetes. Não aumentam o açúcar no sangue. Eu sei que tem alguns vídeos falando que o gostinho doce dos adoçantes poderia causar um pico de insulina. Isso é um absurdo, tá bom? Não existe nenhum fundamento científico nessa afirmação. Então, se você for diabético, pode consumir adoçantes naturais sem nenhum problema, que eles não vão prejudicar a sua saúde e ainda vão melhorar seus níveis de açúcar no sangue. Quais são os adoçantes naturais? Estévia, xilitol, eritritol, ah, mas os adoçantes artificiais, eles prejudicam o diabetes? Também não, mas aí tem outras questões que são controversas, que podem até ser tema para os próximos vídeos, a relação dos adoçantes artificiais com a saúde. Tem muito essa questão da dose que o pessoal fala, mas eu vou focar aqui nos adoçantes naturais, senão esse vídeo ficaria muito extenso e eu ia desfocar muito do tema falando só dos adoçantes artificiais. precisaria pelo menos aí de uns 20 minutos para falar sobre isso para você entender, para ser claro aqui. Mas as adoçantes naturais não prejudicam, então pode colocar estévia sem nenhum tipo de problema no seu café. E agora, quais são os piores? Os 6 alimentos que você vai evitar se você for diabético que podem prejudicar a sua saúde. Lembrando que eu estou falando evitar, tá bom? Alimentos proibidos acaba sendo uma palavra muito forte, ah, mas eu nunca mais vou poder comer. Bom, não é bem assim, mas se você puder excluir da sua alimentação, você vai estar fazendo um ótimo negócio. E o número 1, esse aqui você já sabe, que é o açúcar adicionado. Então, açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar cristal, qualquer tipo de açúcar que você adiciona na alimentação, você deve retirar. Por quê? Porque são carboidratos simples que vão aumentar o seu açúcar no sangue. Vocês lembram que eu falei de colocar açúcar no café? Então, equivale para todos os alimentos que você vai colocar açúcar, retire o açúcar, porque é um dos que mais prejudica o controle dos diabéticos. Se eu for na sua geladeira ou então na dispensa da sua casa, vai ter açúcar? Eu já retirei da minha, te convido para fazer o mesmo também, porque assim você não cai na tentação de utilizar açúcar, ou então colocar açúcar adicionado nenhuma receita, nenhum alimento que você vai fazer. Realmente não tem porque ter açúcar em casa. Muitos amigos que vêm aqui na minha casa, eles se surpreendem, eles pedem para adoçar alguma coisa, até mesmo alguma bebida como suco de limão, suco de maracujá e eu não tenho açúcar, eles ficam surpresos porque realmente não precisa e você não vai sentir falta depois que você se acostumar. E o segundo tipo de alimento que você vai retirar da sua dieta são alimentos ricos em gordura saturada, como por exemplo, carne vermelha com gordura, bacon, torrismo. Esses alimentos podem aumentar o seu colesterol ruim, piorar o risco cardiovascular, aumentar o risco cardiovascular. Eu sei que tem muitos vídeos falando que a gordura animal não prejudicaria o ser humano, o que é uma grande mentira, prejudica sim e você deve evitar a gordura saturada animal. Tá bem? E o número 3 são bebidas açucaradas, refrigerantes, mas não somente isso, eu vou chamar atenção aqui para o que muitas pessoas acham que é saudável, que é bom para diabetes, que são sucos de fruta, como por exemplo, suco de uva, suco de laranja. por quê? Você retira as fibras da laranja, por exemplo, e faz um suco, só pega o líquido sem aquelas fibras que tem um índice glicêmico muito maior, que tem uma quantidade de açúcares muito maior. Então, sucos de frutas não são bons para quem tem diabetes. Claro, tem algumas exceções, como o suco de limão, porque você vai diluir muito o suco de limão, suco de maracujá também é outro suco que é bom para quem tem diabetes, mas via de regra, sucos de frutas, suco de maçã, suco de laranja, suco de manga, suco de abacaxi, suco de uva, você deve evitar se você tiver diabetes. Lembrando que o suco de uva tem muitas propriedades que são benéficas, mas aqui eu estou falando especificamente se você tiver diabetes, você deve cuidar e se possível evitar. lembrando que os sucos integrais, ao contrário das comidas, você deve evitar também, porque os sucos integrais, essa palavra significa que eles não têm adição de água, então são sucos mais concentrados, que tem uma quantidade maior de açúcares por causa disso. Mas outras bebidas também, como achocolatados, bebidas adoçadas, bebidas que têm xarope, essas bebidas, se você tiver diabetes, se possível evite e também exclua totalmente da sua alimentação. E o número 4, ultraprocessados ou processados, alimentos que você compra prontos, uma caixinha, por exemplo, pizza de caixinha, lasanha de caixinha, hambúrgueres, que vem prontos, aqueles hambúrgueres embalados, que vem numa caixinha no mercado também. Esses alimentos, além deles passarem por vários processos, por isso que se chamam ultraprocessados, eles não vão fazer bem para a sua saúde e se você tiver diabetes, você deve evitar esses alimentos. E o número 4, são alimentos que têm muito sódio e conservantes. por exemplo, os embutidos, os embutidos, como salame, copa, salamito, presunto, peito de peru, tem intratos e nitritos que já foram relacionados com aumento do risco de câncer de intestino, por exemplo. Mas não só por isso, porque esses alimentos também são ricos em sódio e se você for diabético, você deve ter cuidado com o sódio também. Veja bem, eu não estou falando que o sódio é ruim, eu estou falando do excesso de sódio. O que seria um excesso de sódio? Pela Organização Mundial da Saúde, o consumo ideal de sódio seria até 2 gramas por dia e o consumo de sal até 5 gramas por dia. Se você consumir esses alimentos, como salame, por exemplo, você vai ultrapassar e muito essa meta. E nós já sabemos que o consumo de sódio também pode piorar uma outra questão muito frequente nos diabéticos, que é a pressão alta. Então você deve também cuidar para os valores de sal e de sódio que você está consumindo. Está bem? Se você olhar nos rótulos, nas embalagens, já você consegue ter uma ideia de quanto que tem cada alimento para não passar desse limite. mas se possível evite totalmente esses embutidos e processados, ultraprocessados. Outros alimentos que também tem uma quantidade bem alta de sódio é o macarrão instantâneo, por exemplo. E os molhos, aqueles molhos prontos, sabe? Então faça o seu molho, mesmo o seu tempero na sua casa. Vai ser muito melhor. Onde mais saudável é mais gostoso. e o número 6 e o último tipo de alimento que você vai evitar se tiver diabetes são alimentos com farinha branca, como por exemplo, bolos, farinha de trigo. Por quê? Quando você consome uma farinha branca, ela tem uma quantidade maior de açúcares e um tipo de açúcar simples que o seu corpo vai transformar em glicose, vai aumentar o seu açúcar no sangue. Massas também. Então se você comer uma massa, opte por uma massa integral ou uma farinha integral. Coloque na receita, por exemplo, se você fizer questão de comer farinha, então consome farinha integral porque tem um pouco mais de fibras. Também não é um ótimo alimento, não vai entrar na lista dos melhores alimentos para quem tem diabetes, mas vai ser menos pior. Tá bem? Então se possível, evite farinha branca. Vocês lembram que eu prometi, queria falar os critérios de reversão do diabetes tipo 2 e também o que é um teste bom para quem tem diabetes? Qual o nível bom se você fizer o teste com aparelhinho, com glicosímetro ou medidor de glicose? Eu vou começar falando então sobre os critérios de reversão do diabetes tipo 2. Lembrando que essa não é a minha opinião. Quem fala isso é a sociedade americana de diabetes que atualmente é a nossa maior referência no assunto. O que seria esse critério de reversão? Nós utilizamos um exame chamado de hemoglobina glicada que vê a média do açúcar no sangue nos últimos 90 dias. Quais são esses valores de hemoglobina glicada? O valor de normalidade seria até 5.6. O valor de pré-diabetes de 5.7 até 6.4% e diabetes 6.5 ou mais. Lembrando que idealmente você deve repetir esse exame duas vezes para o diagnóstico de diabetes. Se você estiver fazendo um acompanhamento não precisa repetir esse exame. Mas o que é o critério de reversão? Se você mantiver valores menores do que 6.5 por um período de 3 ou mais meses depois que o seu médico tiver retirado os medicamentos para o diabetes é um critério de reversão. Se você estiver fazendo uso de algum medicamento daí não entra nesse critério aqui. É muito importante lembrar que isso acontece muito na prática. Já ouvi várias vezes que os pacientes falam o resultado deu bom aqui e isso é um critério de reversão. Mas se você estiver tomando o medicamento então não entra comprando esse critério. Lembrando que só o seu médico pode falar quando você vai suspender um medicamento ou então quando você vai começar a tomar um novo medicamento porque especificamente quando se trata de diabetes níveis de açúcar no sangue tem uma situação muito perigosa que é a hipoglicemia. Tão perigosa quanto a hiperglicemia ou açúcar baixo demais também pode ser uma emergência médica. Então é importante lembrar sempre. E quais são os valores bons no teste da glicemia capilar aquele que você faz com o glicosímetro medidor de glicose nós utilizamos um padrão de duas horas após a refeição para ver o impacto desse alimento. E se você for diabético valores até 180 miligramas por decilitro são considerados bons. Se você estiver assistindo em um país que utiliza milimol por litro esse valor seria de até 10. Então esses valores nós utilizamos para dizer realmente os níveis estão sob controle após uma alimentação. Aí você deve estar pensando ah mas até 180 170 por exemplo não é um valor muito alto se for para jejum aí sim mas lembrando que são valores depois da alimentação valores pós-prandial então são tolerados até 180 ou até 10 milimol por litro. Se você não for diabético sei que vocês vão perguntar também valores até 140 miligramas por decilitro ou 7.8 milimol por litro se você não tiver diabetes são valores aceitáveis também. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10 que nota você dá? Ó esse vídeo é para dar 10 hein? eu coloquei várias informações importantes é o primeiro vídeo que eu vou pedir 10 espero que você também ache isso escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo de qual parte do mundo eu quero saber onde esse vídeo chegou eu falo de Porto Alegre agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir é um vídeo que eu falei sobre o café vocês já viram que o café tem benefícios para o diabetes você quer saber os outros benefícios do café lá eu falo mais dos riscos também vale a pena você assistir esse vídeo se você toma café e se você vai começar a tomar por causa disso melhor você saber um abraço até a próxima a próxima tchau